E nunca mais saiu... E você imagina se eu for fumar maconha, cara? E me duplica essa porra! Qual que foi a droga pior que você já... A pior? Foi a rajije. Rajije. Foi a pior coisa que... Foi a pior coisa que foi. Porque eu morava no Paraguá, e aí, cara, eu fumei um charutão de rajije, cara, que foi uma coisa horrorosa, cara. Você passou mal? Cara, eu tomei um mito de leite pra tirar o efeito. Você nunca tira. Você sabia que leite tira o efeito? Leite tira o efeito, cara. Mas já tomou ácido? Ou ele é acidez? Não, eu também. Não faça isso, cara. Eu tenho medo, cara. Eu tenho medo de não voltar mais, cara. Não faça isso, não. E cocaína... Você sabe que é cocaína? Cocaína não fez muito efeito pra mim. Eu cheirei, legal, mas... E quando você escreve música, você usa alguma coisa, não? Não, sou absolutamente... Sou uma pessoa extremamente séria, racional. Você é um cara lúcido. Eu bebo água. A sua música é lúcida. Absolutamente. Então é mais genial ainda, né? É bom as pessoas saberem, porque a impressão que dá é que isso aqui tem MDMA, né? Você tem quantos anos? Ah, eu sou velho. Eu tô com mais de 50 anos. Você podia ser meu pai, cara. Olha aí os BenTVs do Canal Brasil em seu hábitat natural. Pera aí. O narrador chamou a gente de BenTV? Tô ligado. É porque os humanos acham que o som que a gente faz é BenTV. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é... Imagina o dia que eles descobrirem que a gente tá o tempo todo falando... Tá, chega. Já deu.